E aí, qual vai ser? Não tem que escolher Gente, oi gente, tudo bem? Gente, toda vez vocês vão achar que eu tô pegando o pente por querer, né? Mas não é, porque às vezes eu já clico ali pra poder ir gravando E penso assim, ó, eu pentio e depois eu corto E esqueço de contar Gente, vêm com outras curiosidades sobre mim Eu vi que vocês gostaram muito do primeiro E já falaram, então eu não queria ficar muito tempo sumida Como eu posto muitos vídeos aqui no canal Eu pensei, toda semana que der Já vou colocar assim, porque pode ter semanas que não Eu vou vir bater aquele papo gostoso, tá? A gente juntas Já que ultimamente tá muito difícil responder comentários Gente, porque realmente Eu antigamente também pensava igual vocês Falava, gente, tal blogueira não responde, blogueira Nem blog tem Tal influencer não responde Gente, realmente, graças a Deus Glória a Deus, graças a vocês Eu tenho muitos comentários por dias O que fica muito difícil E já tem um trabalho que não é só aqui no vídeo Tem um trabalho todo por trás Então aquela correria, tá nada A gente tem que sair pra resolver coisas E tudo mais Então fica difícil Mas eu sempre tô lendo Sempre tô dando coraçãozinho Vocês podem ver E como não tá tendo tempo Pra gente poder bater aquele papo gostoso De amigas juntas E amigos também, tudo bueno É... Eu vim bater aquele papo gostoso Com vocês diretamente Gente, eu pus lá no meu Instagram No meu Instagram A caixinha de perguntas Pra vocês fazerem perguntas Só que eu coloquei agorinha Né, então não deu tantas Perguntas assim ainda não Mas eu coloquei agorinha E os próximos perguntas Eu faço no próximo vídeo Se vocês irem lá falar Tanto é que eu acho que vocês Ah não Que eu não vou postar no mesmo dia Enfim Momentos Fiquem espertas Ou então depois eu coloco Uma foto na comunidade E faço pra vocês Fazerem perguntas Tá? É... A primeira pergunta A gente foi da Daiane 3.4 Que ela disse Perfumes que são ótimos Mas te faz lembrar Um acontecimento ruim Eu não sei se são muitos Mas assim Tem um que... Que é o Eterna Cristal Da Renaudet Que... Assim, eu segurei muito Assim pra usar ele E tudo Mas assim Era um perfume muito, muito cheiroso Só que como eu tinha Uma... Era uma vizinha Né? Que foi como mãe pra mim Desde criança Desde que eu me dou por gente Era como se fosse uma mãe De consideração E ela usava esse perfume A Eterna Cristal E ela usava em todo momento No dia e tudo E como ela já faleceu Esse perfume Tava me lembrando muito ela, né? Acontecimento ruim Acontecimento ruim A perda de alguém É um acontecimento ruim, né? Então eu não consegui mais usar esse perfume Que é o Eterna Cristal Da Renaudet Tá bom? É... A... A Gil Priscila perguntou assim Qual perfume você daria para um boy de Natal? Gente, vou só responder essas perguntas Que são só cinco perguntas E depois eu vou falar algumas curiosidades sobre mim Tá bom? Qual perfume você daria para um boy de Natal? Já aqui Gente, se eu pudesse dar importado Já daria o Safari da... É da Ralph Lauren Que é o perfume masculino que eu mais gosto Mas também Se fosse da Nacional Talvez eu daria um essencial tradicional Mesmo sendo muito batido Mas eu gosto muito de sentir Eu ia dar... Vocês entenderam, né? Eu ia dar perfume que eu gosto de sentir Porque como eu ia dar para o boy Como ela colocou boy É um crush É alguém que está interessado Então eu já ia dar um perfume Que eu ia gostar de sentir nele O problema é dele Ariane, assim, né? Eu ia dar um perfume que eu gostasse Homem não tem muito isso Só os que seguem os canais E tudo que já começaram a ficar mais perto do perfume Mas outros assim Eles usam o que a gente gosta Então eu daria o essencial tradicional Ou daria algum contratipo Sabe? Assim, de marcas assim E tudo bueno É... Quando você começou a se interessar por perfumes? Gente, eu tenho um vídeo só respondendo isso Tá? Então, assim Eu sempre gostei Mas eu não podia Porque eu era muito alérgico Eu ainda sou Mas agora eu uso mais E foi... Eu comecei a me interessar mesmo Assim Quando eu senti Primeira vez Um perfume importado E eu vi que era muito diferente Daquilo que eu estava acostumada Sempre de perfumes E eu falei Gente, eu não acredito Que existe um cheiro assim Sabe? Aí eu comecei a interessar muito E comecei a procurar outros perfumes Foi mais ou menos isso Mas eu tenho um vídeo aqui Que fala só sobre isso Mas vocês que sabem A Adriana Sou 24 Perguntou Você é difícil de fazer amizades? Muito, tá? Eu tenho muito poucas amizades Assim Tenho muitos conhecidos Colegas Mas amizades é muito pouca E é muito difícil Porque eu desconfio de todo mundo Todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo Sou muito desconfiada E agora Outras curiosidades sobre mim Gente Eu sou muito aleatória no papo Eu estava falando isso em outros vídeos Eu sou muito aleatória em papo Por exemplo Eu uso Né? É aplicativo de relacionamento Tin, essas coisas assim E quando eu estou conversando Eu posso conhecer a pessoa agora Agora, agora Aí eu estou bem conversando com a pessoa Aí eu começo assuntos de música Assim com a pessoa Um assunto de música Assim Aí Aí quando a pessoa está falando assim Aí eu pergunto um negócio de música A pessoa está falando Gente, no meio da conversa Eu não espero nem acabar No meio Eu lembro Alguma coisa assim Alguma coisa Você fala assim Você já comeu comendo indiana? Do nada Aí a pessoa fala Aí a pessoa fala assim Não Aí eu falo Nossa, eu já comi tão gostoso Isso aqui, nós, que lá Aí a pessoa fala assim Por exemplo Ah, indiana eu nunca comi Mas eu comi mexicana E assim, assim Aí eu vou e falo assim Quantos anos que você tem mesmo? Gente, eu sou desse jeito Eu sou muito louca Hoje em dia Eu já até aviso Para a pessoa falar assim Não repara não Que eu sou aleatória Porque o que acontece Eu não sei como é que isso funciona Mas vamos supor que eu quero saber Da pessoa A idade dela Se eu esperar ela terminar o assunto E eu terminar Eu não lembro de perguntar não Aí depois a pessoa fala comigo Que eu sou sem assunto Porque eu esperei E depois já esqueci Aí a pessoa vai ficando Lá esperando eu falar alguma coisa E eu fico deixando no vácuo Então eu prefiro cortar E já perguntar Esse é quando eu tô com interesse Porque eu sou muito ruim de papo Na internet Sem bater papo Muito ruim Ainda mais se a pessoa falar assim Ah, vamos fazer chamada de vídeo Me respeita Não gosto de chamada de vídeo Não gosto de gravar áudio Gravo de vez em quando Né? Quem conversa comigo sabe Né? Conversa comigo sabe Porque tem meu número sabe Aquelas Mas eu sou muito aleatória Muito, muito, muito Na vida também sou muito aleatória E eu corto muitas pessoas Nesse mania feia Tá? Eu acho que isso é uma coisa do signo Não sei Eu sou muito desesperada Eu sou muito afobada Então já Aí eu já pergunto assim Qual que é a sua comida preferida Você quer lá Aí a pessoa tá bem falando Eu Você gosta de perfume? Porque nossa Eu tenho muitos perfumes Eu gosto muito de perfume Minha filha Então Eu sou assim Tá? Outra curiosidade sobre mim É que eu nunca fui em balada Nunca fui em balada Nunca fui em boate Nunca fui nessas coisas assim E quando eu era de menor Eu falava assim Gente Eu Deu 18 anos Eu tô na balada Eu falava isso com a minha mãe Deu 18 anos Eu tô na balada Eu queria até Me aniversar em balada Se pudesse E minha mãe Ela nunca foi muito Ela tipo assim Ela era muito protetora Não deixava fazer qualquer coisa Mas ela nunca foi de prender muito Porque se se prender Isso em dia Eu já entendo certinho Se você prender a criança Quando ela ficar adulta Ou adolescente Quando ela ficar adulta Ela parece que rebela demais Porque eu não vou dizer E ela como eu falava assim Ah eu quero ir na balada Quando eu fizer 18 Eu não vou querer ir na balada E ela não ligava Falava tipo assim Né Quando eu fizesse Eu podia ir Que eu fiz 18 Não fui Passou um aninho Não fui Falei Depois que eu tiver 20 Eu não fui Gente Hoje eu tô com 25 Eu não tenho vontade De não ir na balada Eu tenho curiosidade Mas vontade Povo cheio Eu iria pela música Mas assim Povo todo suado Bebendo Às vezes até com droga Estranho né Estranho 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 Ah não sei Vocês vão na balada Gente Como é que é Eu comecei a aprender A gostar de ir em barzinho Aí quando eu comecei Vim no barzinho Ver esse negócio da pandemia E eu não bebo Praticamente Agora eu consigo ver Com o Scalbite De vez em quando eu tomo Scalbite Vocês podem ver né Mas assim Bebida eu não gosto Muito De vez em quando eu tomo Vinho rosé Uma coisa assim Mas eu falo pra vocês Que gostam de beber O resto não é Sem beber bebida Alcólica nenhuma Porque eu não gosto Então eu tô curiosidade Sobre mim também Que eu praticamente Não bebo né Não fumo Não bebo E não Não fumo Tá O que eu acho Que não gosto E beber Só Scalbite De vez e nunca Tá bom Então é isso gente Espero muito Que vocês tenham gostado Também Depois vem mais Pra bater aquele papo gostoso Eu tô achando Que eu devo ter dado Um surdão Não sei se agora Com esse papo né Mas aí O que que vocês fazem Já pode deixar aí Nesse vídeo Coisas que você quer saber Sobre mim Pode contar o que você quiser Tá Sem ofender Toma cuidado Cuidado Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve Tempo de fazer um vídeo Sobre aqui O vídeo já mais Do que sou perfume Mas de vez em quando Eu vou aparecer aqui toda Eu Pra vocês me conhecerem mais Tá bom Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Tchau